A CIDADE NO BRASIL Dá até uma... Isso dá para mascaragem Já desde engenhece desculpa-me É só eu vi Está lá é a vontade de ver os Ítios? É pá, esta merda Isto passa pelos burmelhos e tudo Não, é que já anda aqui A gente já está agarrado aqui no banco Se a gente entrar aqui é passar o burmelho Já está a ver, vamos embora Só nos enganarmos já tem o início Estas merdas das autorizações camaradas, é mesmo à futura, não é? Não, não é a futura, é mesmo assim que esta merda funciona. É mesmo assim que esta situação funciona. Geralmente é 15 dias, qualquer autorização. Ok. Nós começamos a gravar à capilha. Sim. Entramos, olha aí, olha aí, olha aí. Era um gajo a atrasar a estrada. É claro. Agora tu estás pensando que era um gajo a atrasar a estrada. É claro. Uma linda doente. Oi, Bernardo, estou com o Remo de Cinema. Estamos aqui, pois estava tudo interligado, porque aqui não há nada tão normal. A poderia ser um mistério do Diplo 4 na Quinta. pensas e a história de facto se passava aqui no surto da Tobis. Tu como homem... Tu como homem... Tu como homem... Tu vieses aqui por Esverda e fizeste aqui muita coisa. Que histórias é que tu ouviste aqui da Tobis? O que eu sei é precisamente a importância do que eu acho que é uma história. Isto é um problema. Eu estou aqui em uma das coisas lindas em relação àquela história da Liga Aérea de e ele é um problema que eu falo sobre ele, mas estivemos ao bocado. E falemos agora que realmente isto aqui, os estúdios da Tobis, também pertencem àquilo do clube de Tobis. Portanto, todas aquelas histórias que eu ouvi dos fantasmas e das situações que havia aqui dentro da Tobis quando estava aqui a trabalhar, poderam... Tu nunca apanhas nada disso aqui dentro? Então... Vamos tentar falar de tudo aqui, porque espera quem é aqui no Mapa da Bíblia. E a gente vem aí uma noite aqui para ver. Eu quero ver o que eles passavam aqui. E a gente tem relação, tem relação, com certeza. O Tobis pode ser... E a gente traz o material e vê se vem aqui passavam a noite. De facto, se houve aqui alguma coisa, se não houve. Ou... Ou se não é imaginação. Vamos ver. E ainda aí... Como é que eles se chamavam, o gordo da Castão de Lisboa, e essa malta toda que filmou tudo aqui. Esses filmes antigos foram todos aqui filmados, uma coisa. Não, António Silva, Baixo Santana... Baixo Santana... Não. Estão no outro lado. Já viram a luz. Já desapareceram. Estão a fazer de jogo mesmo. Para. Olha... E que tal agora fazermos um intervalzinho para tomar uma pifana ou ainda queres ir à encarnação ver outra? Quer ir à encarnação. Também há lá um sentido difícil. Mas lá é preciso pegar-te com as agulhas, é? Está quieta. Já vem atrás de mim, pá. Um pouco. Não senti isto. Estou a ver se a vais. Há um cachorro. Um universo das metas. Isto cá está. Estão a ver? Não assisto. Isto é um parede novo. Não é bem aqui. Não é aqui. Não é aqui. Está a gravar. Um amato. Um amato. Um amato. Não é um moço. Não é aqui. Um amato. Um amato. Acho que mais uma vez fomos enganados, não temos acesso, tudo fechado, segundo consta O mito, ou a lenda, como é que é, o espírito da menina continua aqui, estava aqui aprisionada É a mulher do Bel Arte É do Bel Arte Se ela nos quiser dar um sinal qualquer, ela se deitei com o roto ao chão Vá menina, deitei-se com o roto ao chão Nada 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 Fernandes segura-me aí que eu vou só dar um... ... 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